O Sistema Único de Saúde é tema de reuniões que acontecem esta semana em várias cidades do Nordeste. As discussões entre especialistas, técnicos, trabalhadores e sociedade civil dão continuidade às etapas municipais da 15ª Conferência Nacional de Saúde, que deverá mobilizar 2 milhões de pessoas em todo o país. As reuniões em Brasília com participação de governo e sociedade civil estão marcadas para os dias 1º e 4º de dezembro.